Olá pessoal, boa noite! Bem-vindo mais uma vez ao canal Antônio Futebol e Ousadia. E esse vídeo, gente, é o nosso último vídeo desse ano comentando futebol no São Paulo. As competições só começam em janeiro de novo, mas eu vou estar sempre aparecendo aí que tiver uma notícia bacana, legal. Eu vou estar sempre aparecendo aí pra gente estar conversando sobre o São Paulo. E em primeiro lugar, gente, eu queria agradecer a vocês aí, aos 237 inscritos que eu consegui nesse período aí de um mês. Porque eu tinha feito umas brincadeiras no canal antes, mas não era nada sério, era comentando até outras coisas de futebol. E nesse um mês e pouquinho que eu comentei, a gente conseguiu 237 inscritos. Pessoal, tive bastante visualizações pra um canal novo e pra pouca gente inscrita nesse período. Eu só tenho a agradecer a vocês aí que me deram essa forçona aí e me ajudaram bastante. E eu cheguei a 237 inscritos, mais de 10 mil visualizações nesse um mês só de canal, com influência zero. Não tem influência nenhuma na mídia. Obrigado a todos aí, gente, por esses inscritos. Mas vamos lá, gente. É o que interessa nesse jogo São Paulo. Chapecoense e São Paulo na Arena Condá. O padrão do jogo foi o mesmo de sempre. Padrão São Paulo do segundo turno. Futebol medíocre. Futebol fraco, futebol zero. Jogadores... A única coisa que tá salvando no São Paulo é a defesa. Porque o restante tá só por Deus. Atacante sem vontade pra jogar. Meio campo atrasado pra caramba, lento. Muito devagar esse meio campo do São Paulo aí. O padrão do segundo turno. Perdemos mais uma vez com esse time fraco aí que... Conseguiu, foi um grande efeito, tá? Em quinto colocado pra uma próxima vaga pra Libertadores. Porque um time fraco desse aí, com certeza, não brigaria por Libertadores. E eu vou dizer mais. Se o Everton não tivesse chegado pro São Paulo, o grande acerto da diretoria esse ano foi o Everton. Porque se ele não tivesse chegado, a gente tava brigando lá embaixo. Era perigoso no jogo de hoje. Ele tá brigando a vida na Série A contra a Chapecoense aí. Porque o time é fraco. O que alavancou esse time, o padrão de qualidade desse time foi o Everton. Que veio e trouxe um padrão de jogador campeão. Um padrão de jogador de time grande. Um padrão que a gente precisa. Foi esse e esse foi o grande acerto da diretoria esse ano. Nessa semana, eu escutei a entrevista do Lisieiro no Globo Esporte. E eu fiquei indignado com aquilo. Ele achar que o São Paulo, que o ano foi positivo, que foi bom. Positivo e bom de que jeito? O time do São Paulo é um time gigante. A gente entra, ou começa o ano, a gente já pensa em ser campeão, gente. O São Paulo é um time que nasceu pra ser campeão. A gente é tricampeão mundial, tricampeão de Libertadores. A gente não aceita uma quinta colocação como algo bom e positivo pro São Paulo. É um fracasso enorme. É um fracasso sem tamanho, quinta colocação pra gente. Aí as pessoas vão falar assim, ah, mas não montou time pra ser campeão e isso e aquilo. O problema é da diretoria. O problema não é do São Paulo. O São Paulo é grande. O São Paulo tem que entrar em campo pra ser campeão. Se a gente não montou um time pra diretoria, significa que essa diretoria já é porcaria. Se a gente não montou um time pra ser campeão, é porque essa diretoria é porcaria. Esse discurso é inaceitável pro São Paulo. A gente tem que ser campeão. Nós queremos ser campeão. Nós nasceu pra ser campeão. Nós comemoramos a título aí, um atrás do outro. Aí tá vendo? Essa falta de título até despencou a minha bandeira. Falta de título, despenca até a bandeira. A gente nasceu... O São Paulo é um time com o DNA campeão. Enquanto a gente não for campeão, tá tudo errado. É a mesma coisa que você for precisar fazer... Fazer oito numa prova e você faz seis. Você foi bem? Você não foi bem em coisa nenhuma. Você não passou, você não conseguiu. Talvez seja positivo por esse elenco fraco, mas aí a diretoria errou. A diretoria não pode querer que a gente aceite essa ideia. O São Paulo tem que ser campeão. Enquanto a gente não for campeão, o planejamento é errado. Tá tudo errado. Nós tem que ter time forte. Time pra ser campeão. Pra jogar dentro e fora de casa campeão. Primeira vez que eu uso essa bandeira. E eu vou ter que arrumar um negócio mais forte pra colar ela aí. Mas como eu tava dizendo, a gente tem que ser campeão. É inaceitável que a gente não seja campeão. Eu não aceito esse tipo de discurso de jogador nenhum. São Paulo nasceu pra ser campeão. Todo ano a gente tem que brigar e tem que ganhar título. Pelo menos um ou dois a gente tem que ganhar no ano. Essa é conversa pra time pequeno. São Paulo, se não ganhar título, o ano não foi positivo de jeito nenhum. De jeito nenhum. O Flamengo perdeu o título, na minha opinião, porque vendeu o Everton. Não valorizou o Everton, aí valorizou quem? Aí trouxe o Giovani pagando uma fortuna pro cara e deixou o cara bom do time sair. Nós foi lá e aproveitamos o cara. Isso é o que nós não podemos fazer. Se tem cara bom no São Paulo, vamos valorizar. Não vamos deixar o cara sair e trazer porcaria que a gente nem sabe se vai dar certo. Esse é o que o São Paulo tem que aprender aí. Eu queria agradecer também nesse vídeo aí um inscrito do canal aí, o porteiro da empresa, da empresa que eu trabalho, o Abraão, mais conhecido como Belguinha. O apelido dele de Belguinha. Eu vou terminar sem essa bandeira aí, que depois eu arrumo um negócio mais forte pra colar nos próximos vídeos aí, não vai ter problema nenhum não. E eu queria agradecer então ao Abraão, o porteiro da empresa que eu trabalho. Ele é mais conhecido como Belguinha, o apelido dele de Belguinha, porque no jogo da Copa do Mundo ele torcia pra Bélgica contra o Brasil. Aí eu sempre fazia brincadeira com ele e falava, ô Belguinha, ô Belguinha, Belguinha. E agora ficou de Belguinha e não tem mais jeito de sair, é Belguinha, Belguinha. Abraço pra você aí, Belguinha. E também quero dar um abraço pro amigo meu, Elton, que trabalha na Zosterwalter também. Ele pediu pra mim dar um abraço pra ele aí. Vai um salve pra você, Elton. Um abraço, é um grande parceiro aí, tá sempre curtindo meus vídeos aí. Sempre conversando comigo, me dando uma força aí. Vai um abraço pra você. E gente, esse é o último vídeo com jogo. Eu queria agradecer a todos vocês que me ajudaram. Esse canal aí tá levantando, é um canal pequeno. Começou esses dias aí, tem nem dois meses que eu tô fazendo vídeo do São Paulo. Já estamos com 237 inscritos. E eu tô muito feliz e vou trabalhar aí o ano que vem pra gente alavancar esse canal aí com ideias novas. Já comprei bandeira, já comprei boné. Eu tô empolgado com a ideia. E São Paulo ganhando, São Paulo perdendo. A gente tá aqui pra conversar sobre São Paulo. Um abraço a todos aí, me aguardem. Sempre que tiver algo novo do São Paulo, eu tô chegando aí pra gente conversar. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço.